Música Tantos lugares eu andei Buscando em tudo solução Mas os lugares onde andei Só me traziam perdição E por onde eu passei não vi Nem sombras de solução Pois tão longe eu me achei Da fonte da vida e do perdão Correndo voltei pro Senhor Tal como um filho que voltou Nos braços queridos do Senhor Eu finalmente retornei Nos passos de Cristo encontrei Solução A luz e cheio está meu ser Cheio de coisas sem valor São coisas fúteis que me levam Pra bem distante do Senhor Mas eu volto para o Salvador Que limpa o coração E o eixo de amor Com toque suave de suas mãos Correndo voltei Pro Senhor Tal como um filho que voltou Nos braços queridos do Senhor Eu finalmente retornei Nos passos de Cristo Nos passos de Cristo encontrei Solução É como um filho que voltou Nos braços queridos do Senhor Eu finalmente retornei Nos passos de Cristo encontrei Solução Solução E tudo o que sou Tudo o que sou Devo a Ti, Pai E com gratidão Entrego a Ti Meu coração Põe em mim o Teu querer Sem hesitar Faz em mim Tua morada, Pai Entrego a Ti meu viver Com um vaso quebrado está o meu coração E com mãos de oleiro molda meu coração Sua imensa graça me inunda e me salva Com Seu amor e gratidão E sem hesitar entrego a Ti meu viver A minha voz e o meu coração O meu andar e todo o meu viver Eu me entrego em Tuas mãos Pois eu pensei que seguro estará meu ser Entrego a Ti meu viver Com um vaso quebrado está o meu coração E com mãos de oleiro molda meu coração Sua imensa graça me inunda e me salva Com Seu amor e gratidão E sem hesitar entrego a Ti meu viver Me ajuda, Senhor Se forças em mim faltar Me socorre, Senhor Me socorre, Senhor Pois no peito a dor Do meu erro incomoda E sem hesitar entrego a Ti meu viver Com um vaso quebrado está o meu coração E com um vaso quebrado está o meu coração E com mãos de oleiro molda meu coração E com mãos de oleiro molda meu coração E com Pol eighth STAT E com mãos de oleiro據 Entrego a Ti meu viver Oh entrego a Ti meu viver Entrego a Ti meu viver Oh entrego a Ti meu viver Entrego a Ti meu viver Oh entrego meu viver Entrego a Ti meu viver Susp lyrics entrego a Ti meu viver Entrego a Ti, meu filho Entrego a Ti, meu filho Eu me entrego Entrego a Ti, meu filho Eu me sinto Entrego a Ti, meu filho Não me entrego Entrego a Ti Eu caminhar Inseguro, cego é Sinto a dor, sinto o horror Falhas do meu ser Muitas vezes caí Minha conta já perdi Mas eu tento me levantar Tento continuar Só caindo que percebo então Que é preciso dar a mão E tocar a Tua mão, Senhor O meu guia e capitão Graças então eu dou Por dar-me Tua mão Por nunca abandonar-me Gratidão sempre terei Agradeço, Senhor Por guiar-me na estrada rumo ao céu Graças Te dou Por de mim não desistir As palavras de paz Conseguirão dizer A gratidão Que eu sinto o meu Senhor Gratidão sempre terei Gratidão sempre terei Gratidão sempre terei Continuar Só caindo que percebo então Que é preciso dar a mão E tocar a Tua mão, Senhor O meu guia e capitão O meu guia e capitão O meu guia e capitão Graças então eu dou Por dar-me Tua mão Por dar-me Tua mão Mais conseguirão Conseguirão dizer A gratidão Que eu sinto o meu Senhor Grato a Ti serei Pra sempre A gratidão Transborda em meu ser Feliz estou Pois livre agora sou Senhor Não esquecerei jamais O amor que tens por mim Vou agradecer Sempre Senhor Agradeço Senhor Por guiar-me na estrada Rumo ao céu Graças Te dou Por de mim Por de mim não desistir As palavras do Paz Conseguirão dizer A gratidão Que eu sinto o meu Senhor Grato a Ti serei Pra sempre Ou 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 Tanto tempo andei atrás de coisas sem valor Que levaram-me pra longe e causaram tanta dor Tive plena consciência do que iria acontecer Mesmo assim virei as costas, recusei me obedecer Não vou mais me afastar e nem quero fugir Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir Faça o meu coração, tua vontade cumprir Hoje vivo as marcas do caminho que escolhi Cicatrizes do passado que me fazem refletir Que minha vida é um milagre, teu amor me trouxe aqui Confessei-te os meus pecados, viverei pra te servir Não vou mais me afastar e nem quero fugir Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir Faça o teu coração, tua vontade cumprir Ao olhar pra trás eu vejo o quanto te ferir Te crucificando o meu caminho prosseguir E ao sentir o sangue de tuas lágrimas em mim Me temer, me temer, me rindo Não vou mais me afastar e nem quero fugir Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir Faça o meu coração, tua vontade cumprir Se minha força acabar, sei que vai miss Se minha força acabar, sei que vai meAduxma O meu coração, eu tô aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Que sempre será mais forte que a dor O amor e a canção estão sempre juntos A canção vem lá do fundo de um coração que ama O amor que vence a dor, o amor que não tem fim O amor que é invencível, impossível destruir O amor que bate forte em nossos corações E que nos torna mais e mais unidos no Senhor E permanece brilhante como um sol Que jamais apagará a canção do amor O amor Olhando para trás Você consegue me dizer Onde foi que se perdeu Os poucos se afastou Seu rumo caminhou Pelo nada batalhou Seu mundo escuro está Você não pode respirar As lágrimas lhe impedem de enxergar Deixa de lado Essa vida de ilusão Por volta pra casa Ainda é tempo de mudar Não tenha medo Não tenha medo Do que todos falarão Saia do chão Olha pro céu Entrega seu temor Não tente mais lutar Não tente mais lutar Deixa Cristo lhe tocar Estenda a sua mão Que o céu lhe alcançará Cristo vai te segurar Cristo vai te segurar Cristo vai te segurar Se acaso duvidar Se acaso duvidar Ou mesmo vacilar Em seu caminho Pedras encontrar Levanta o seu olhar O céu O céu irá se abrir E ao seu encontro O Salvador virá Deixa de lado Essa vida de ilusão Volta pra casa Ainda é tempo de mudar Não tenha medo Não tenha medo Do que todos falarão Saia do chão Olha pro céu Oh, 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 oh Muitos homens que por aqui passarão Dizendo ser o próprio Deus Há muitos enganarão Dizendo ter poder Mas o Deus verdadeiro Amou este mundo Olhando no longo de cruz Ao olhar o Seu querido Filho Tanto amor que nos salvou Não há outro Deus Como o grande eu sou Nem haverá nome igual Só um nome é capaz de mudar sua vida Outro nome jamais se viu Um nome igual Ao do meu Jesus O Seu nome é maior que tudo O Seu nome traz salvação O mal não resiste o nome Do Deus Pai de Abraão Pois o Deus que ama No céu triunfante Em hora se levantará E todos os que crerem em Seu nome A terra vão e dar Não há outro Deus Como o grande eu sou Nem haverá nome igual Nem haverá nome igual Nem haverá nome igual Só um nome é capaz De mudar sua vida Outro nome jamais se viu Um nome igual Ao do meu Jesus Rei do mundo Rei de tudo Poderoso e rei da paz Grandioso Glorioso 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 Sempre reinará Não há Outro Deus Como o grande eu sou Nem haverá nome igual Nem haverá nome igual Nem haverá nome igual Só um nome é capaz De mudar sua vida Outro nome jamais se viu O nome igual Nome igual O nome igual O nome igual Ao meu Jesus Jesus O nome igual Ao meu Jesus Como esquecer Palavras duras, maus atos Como esquecer toda dor que eu te causei Ao pecar contra ti Por isso estou rendendo a ti o que sou Pois não consigo lutar contra o mal que há em mim Sou dependente do que vem de ti Perdão te peço Por desviar-me dos teus caminhos Por não dobrar meus joelhos em oração Quando eu preciso da tua mão guiando Perdão te peço Pelo martelo e pelos travos Por carregares a minha culpa E os meus pecados Sei que não mereço Mas peço teu perdão Eu tento Seguir o teu exemplo Ao perdoar os meus devedores Assim como tu me perdoas Vou confessar A ti meus erros e faltas Tu serás justo ao cumprir a promessa Sem perdoar meus pecados E toda maldade limpar Perdão te peço Perdão te peço Por desviar-me dos teus caminhos Por não dobrar meus joelhos em oração Quando eu preciso da tua mão Quando eu preciso da tua mão guiando Perdão te peço Pelo martelo e pelos travos Por carregares a minha culpa E os meus pecados Sei que não mereço Mas peço teu perdão Perdão te peço Perdão te peço Por desviar-me dos teus caminhos Por não dobrar meus joelhos em oração Quando eu preciso da tua mão Quando eu preciso da tua mão guiando Perdão te peço Perdão te peço Pelo martelo e pelos travos Por carregares a minha culpa E os meus pecados E os meus pecados Sei que não mereço Mas peço teu perdão Sei que não mereço Mas peço teu perdão Música 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 Amém. Amém. Transformadas em cicatrizes estão Que podem ser transformadas em novo coração Vamos deixar que a chuva desague sobre nós Levando nossos problemas na direção do mar Vamos deixar que a chuva desague sobre nós Levando nossos problemas na direção do mar Lutas serão infindáveis Para vencer todo o mal Mas em Jesus a vitória Teremos a final Não há batalha perdida Se confiarmos em Deus Pois Ele sempre concede Vitória aos filhos seus Vamos deixar que a chuva desague sobre nós Levando nossos problemas na direção do mar Vamos deixar que a chuva desague sobre nós Levando nossos problemas na direção do mar Vamos deixar que a chuva desague sobre nós Levando nossos problemas na direção do mar Vamos deixar que a chuva desague sobre nós Vamos deixar que a chuva desague sobre nós Levando nossos problemas na direção do mar Vivendo nossos problemas na direção do mar Ao subir ao céu Jesus não nos desamparou Está junto à destra de seu Pai Intercedendo a Deus por nós E se o buscarmos ouviremos sua voz Se até os passarinhos Deus conhece bem Sabe o que para nós será melhor Não precisamos relutar Cristo nunca falhará É somente confiar E se a cada dia mais o conhecer Toda batalha contra o mal irá vencer Somente em Deus Terei forças para prosseguir Não mais temerei Os animes de orar Lembrem-se Lembrem que existe um ser maior Demonstrando seu amor Demonstrando seu amor Terei forças para prosseguir Não mais temerei Somente em Deus Terei forças para prosseguir Não mais temerei Não mais temerei Pois Cristo Não mais temerei Não mais temerei Não mais temerei Não mais temerei Mas temerei Não mais temerei Não mais temerei Mas temerei Não mais temerei Mas temerei Não mais 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 temerei Mais temerei Toe treated Nam Amém. 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 Que venha abençoar o nosso terno lar com eterno amor, o elo que unirá os nossos corações. Amém. Querido, eu sei que Deus o preparou pra mim e colocou em nossos corações o puro amor, o meu amor sincero. Sempre eu te darei e toda minha vida eu viverei só pra ti. E dar o meu melhor em tudo, dar o meu amor. E reconhecer que só com você me sinto segura. Amém. 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 Quando penso no meu Cristo E sua angústia lá na cruz Fico triste em pensar Porque o matar é meu Jesus Quanta dor e sofrimento Fez verter o sangue lento Demonstrando em sacrifício Todo o amor que tens por mim Como pude imaginar Que não tive culpa alguma Do seu sangue derramado De sua morte sobre a cruz Não pude ver Nem sentir a minha culpa Não pude compreender O que Cristo fez por mim Mesmo assim me amou E continua me amando Pronto a perdoar Então como vou negar Tanto amor Estudando as palavras Que Jesus deixou pra mim Os meus olhos se abrirão No que Cristo fez por mim Hoje entendo todo o plano Que me salva e me redim Quanto ansio abraçá-lo E adorá-lo, meu Jesus Hoje entendo todo o plano Que me salva-lo, meu Jesus Que me salva e me redim Obrigado vou dizer-te Face a face, meu Jesus Não pude ver Nem sentir a minha culpa Não pude compreender O que Cristo fez por mim Mesmo assim me amou E continua me amando Pronto a perdoar Então como vou negar Como vou negar Como vou negar Tanto amor Amazement Amazing grace How sweet the scent que salvou um wretch como eu Eu já estava perdido, mas agora eu estou found Eu estava blind, mas agora eu vejo que a graça é suficiente para mim Por sua vida, ele me sete me free Eu estou salvado por graça E não wander no more Eu estava perdido, mas agora eu estou a solid rock Eu have sido redeemed Mas agora eu vejo Que a graça é mais do que não A graça é mais do que não A graça que eu encontrei When everything seemed senseless When all I could see were shadows on my way And home was a passive mirage And His grace is sufficient for me By His blood, He, He has set me free I am saved by grace And will wander no more I was lost, but now I am a solid rock I have been redeemed And now I find that His grace Is more than enough for redemption For redemption comes to those who see He opens the open arms of a man who weaves His arms are open wide And His face back and teal To accept His sacrifice To be cleansed by His blood To be cleansed by His blood For me, He has set me free He has set me free I am saved by grace And will wander no more I was lost, but now I am a solid rock I have been redeemed And now I find that His grace Is more than enough That His grace is sufficient for me That His grace is more than enough And that His grace is more than enough Estás no mundo a sofrer Sem saber onde estás Tens o mundo inteiro aos teus pés Mas não sabes caminhar Teu olhar é sem luz Esperança não há Esqueça o mundo e lembre Que é no céu onde deves caminhar O teu lugar é no céu de luz Onde o amor é real Ao lado do Criador da luz O bom Deus Lágrimas neste lugar não há Morte jamais haverá Toda tristeza acabará lá no céu Onde Deus é nosso Pai Onde Deus é nosso Pai Olhe no coração Olhe no coração Sinta a voz do Senhor Te convidando para morar Tua casa do Senhor O teu lugar é no céu de luz Onde o amor é no céu de luz Onde o amor é real Onde o amor é real Onde o amor é real Ao lado do Criador da luz O bom Deus Lágrimas neste lugar é real Lágrimas neste lugar não há Morte jamais haverá Toda tristeza acabará lá no céu Onde Deus é nosso Pai Onde Deus é nosso Pai Quando estou triste em solidão Parece que nada tem razão Eu sinto bater o coração Em aflição Lágrimas vencem que eu possa conter Eu clamo, eu suplico, eu quero ver A mão invisível do poder Pra que eu possa vencer E no mesmo estádio sinto voar Tão águia no céu sem me cansar Uma montanha a escalar E para cruzar Uma montanha a escalar E mar a cruzar A força que move o meu viver Que me faz cantar, me faz crescer É alguém que a si mesmo entregou A si mesmo negou Pra que eu pudesse ser feliz Voltasse a ser livre e a sorrir Jesus, eu dedico a Ti minha voz A minha canção E no mesmo estádio sinto voar Tão águia no céu sem me cansar Uma montanha a escalar E mar a cruzar E no mesmo estádio sinto voar E no mesmo estádio sinto voar Tão águia no céu sem me cansar Uma montanha a escalar E mar a cruzar E mar a cruzar Uma montanha a escalar E mar a cruzar E mar a cruzar Não existe por acaso Para aqueles que creem em Deus Não existe coincidência Para quem aprendeu a confiar Não existe sorte ou azar Para quem já compreendeu Que os caminhos Que os caminhos que hoje andamos São caminhos criados por Deus Estou nas mãos do meu Senhor Minha vida tem outro valor Eu caminho seguro e firme estou Amparado em Seus braços de amor E apesar das duras lutas da vida Estou nas mãos do meu Senhor Estou nas mãos do meu Senhor Minha vida tem outro valor No caminho seguro e firme estou Amparado em Seus braços de amor E apesar das duras lutas da vida Que aqui eu tenho que cantar Caminhos difíceis Caminhos sem luz Me fazem quase desanimar E agora já não tenho mais forças Já não consigo prosseguir Eu sinto que Deus Eu sinto que Deus me estende a mão E faz o mar vermelho se abrir Estou nas mãos do meu Senhor Eu caminho seguro e firme estou Amparado em Seus braços de amor Estou nas mãos do meu Senhor Minha vida tem outro valor Minha vida tem outro valor Outro valor Um caminho seguro e firme estou Amparado em Seus braços de amor Minha vida tem outro valor Mas você sempre Minha vida tem impress tych Música Sei que Deus nos separou Pra vida toda andarmos juntos Eu te vi, você me olhou De um jeito simples, mas tão profundo O que eu senti marcou demais E descobri que vale a pena Ter você O teu amor Sentir o toque das suas mãos Como uma brisa leve Soprando em meu coração Teu olhar Cheio de amor Deu razão A minha vida Eu me sentia Sol e sem direção Mas o Senhor me ouviu E me entregou Você Só pra me amar E eu serei Sua proteção Te acenderei a mão E juntas vamos ser Mais fortes Unidos Unidos No Senhor Jesus Nada poderá deter O amor Que é o dom perfeito Nem os rios afogar O amor Que é verdadeiro Que é verdadeiro Só o amor Nos faz vencer Tornando forte A nossa vida E este amor Guardei pra ti E ao Senhor E ao Senhor Não terá fim Como o primeiro olhar Algo lindo Te sentir Teu olhar Cheio de amor Cheio de amor Deu razão A minha vida Eu me sentia Só e sem direção Mas o Senhor me ouviu E me entregou Você Só pra me amar E eu serei Sua proteção Te estenderei a mão E juntos Vamos ser Mais fortes Unidos No Senhor Jesus No Senhor Se estou sozinha Orando, sinto paz interior Uma voz suave, eu ouço, és Jesus Sinto-lhe aliviada, logo volto a sorrir Como é bom falar com meu Senhor Nesta vida agitada, eu preciso de um refúgio Só em Cristo, descanso eu encontrei E em paz então me deito E tranquilo vem o sono Pois só Ele me faz sentir assim Não preciso de riqueza Não preciso de prazeres Só preciso do amor do meu Senhor Pois Ele me sustenta e me faz bem Não preciso de riqueza Não preciso de prazeres Só preciso do amor do meu Senhor Pois Ele me sustenta e me faz bem Tudo que eu tenho aqui Eu tenho aqui Nunca vai se comparar Não, não vai Como o que Jesus no céu foi preparar Praqueles que O amam Ele quer bem Tudo que eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Nunca vai se comparar Não, não vai Com o que Jesus no céu foi preparar Praqueles que O amam E Ele quer bem E Ele quer bem Ele quer bem